Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo para vocês. O seguinte, ontem mesmo ele já foi anunciado ao Xbox One S, chega oficialmente hoje ao Brasil por R$ 2.199. Isso daqui é o preço sugerido da Microsoft. Então provavelmente vai chegar nesse valor aqui, um pouco menos nas lojas oficiais das casas Bahia, americana, esse tipo de loja que faz parceria com a própria Microsoft mesmo. Então, eu até falei isso em um vídeo atrás, que seria muito importante justamente pelo suporte que você teria aqui no Brasil, que suporte de garantia da própria Microsoft, suporte mesmo de problemas por chat, por defeito, por qualquer outro tipo de coisa. Então isso é muito importante o console chegar aqui oficialmente no Brasil. Isso mostra o interesse pelo Brasil, interesse pelo consumidor brasileiro. Agora vamos às nossas realidades. Compensa comprar um Xbox One oficial, assim, oficial do Brasil, vendido no Brasil, ou comprar um Xbox One importado. Eu vou deixar uma print aqui, da Cat, que eu já até anunciei no canal aqui da Safari Games, que é o seguinte, ela vai vender as duas versões. A versão do Xbox One oficial aqui, ela vai vender mais ou menos por esse preço aqui mesmo. A versão importada, ela vai vender por R$ 1.150. Ou seja, mais de R$ 1.000 de diferença, um produto importado do produto oficial do Brasil. Lembrando que é o mesmo console, não tem diferença nenhuma. O console é a mesma coisa, você vai jogar do mesmo jeito, com as linguagens todas em português, do mesmo jeito, a mesma experiência, é a mesma bosta. Os componentes são as mesmas coisas, cara. Não vai mudar, isso não tem diferença. A diferença é apenas que o console está oficial no Brasil, e com garantia da Microsoft. Então compensa comprar o Xbox One oficial do Brasil? Não. Apenas que você tenha muito dinheiro, e seja aquele cara todo certinho, que quer comprar um negócio com a garantia da Microsoft. Agora, eu não recomendo. Por quê? A diferença é mais de R$ 1.000, cara. Poxa, eu recomendo mais comprar um Xbox One importado mesmo, por R$ 1.150, R$ 1.200, por aí, dependendo do combo que você pode comprar com mais um jogo, mais uma manete e tal, tal. Então eu acho muito mais interessante você comprar ele importado. E a vantagem de você comprar ele importado, logicamente, o preço e, cara, a diferença é tão grande que se der defeito, dá para você comprar um outro console. Mas não é isso. A diferença é o seguinte, ele vai ter garantia sim, mas não garantia oficial da Microsoft, pois ele não é um produto registrado no Brasil. Ele é um produto que está vendido fora do Brasil. Mas ele também tem a garantia do próprio vendedor. Geralmente o vendedor é a minha maquete da Safari Games. Ela dá seis meses de garantia e, dependendo da loja que você comprar, ela vai te dar três meses a seis meses também de garantia da loja. Não é garantia da Microsoft. Mas, cara, nesse tempo aí, se o seu console não der defeito, então, logicamente, provavelmente você não vai ter defeito de fábrica, defeito de fabricante, apenas defeito de mau uso. Se você usar com má qualidade o seu produto, você pode ter defeito de mau uso e não do fabricante. Mas, mesmo assim, você comprando ele importado, eu vou até tirar essa dúvida depois com o próprio suporte, mas, mesmo você comprando ele importado, o console, ele já estando no Brasil, você tem suporte. Caso você precise entrar em contato com o suporte, mesmo online da Microsoft, para resolver alguns problemas, até enviar o console para eles, eu creio que, mesmo importado, você consegue fazer isso e fazer o reparo do seu console. Então, a única diferença é a garantia oficial da Microsoft que você não vai ter. Então, compensa, sim, comprar um Xbox One importado aí. Beleza? Eu vou deixar um link na descrição aqui da Safari Games, que é da Cat. Vá lá, sem parceria, sem nada, tá ligado? Sem troca. Pode lá, pode conversar com ela lá e tirar suas dúvidas sobre isso daí, de qual console vale mais a pena e se vale a pena, porque ela vai vender as duas versões, provavelmente, como ela disse aí no post que eu vi dela fazendo. Então, é isso aí, galera. Um salve para todo mundo aí. Comenta o que vocês acham sobre isso aí. Alguma dúvida aí, coloca nos comentários aí que a gente tenta resolver de boa. Então, resumindo aí, basicamente, a diferença é apenas a garantia oficial da Microsoft. É o mesmo console, beleza? Então, é isso aí. Tamo junto, valeu, é nóis e foi! Tchau, tchau! Tchau, tchau!